Como a Catarina disse, agora trata-se de poesia animada e espero que afinada, o que será difícil, porque nós só tivemos 5 ensaios, o projeto sem nome, porque ainda não tem nome, e vamos lá ver se isto corre bem. Marcha Gola em Tic Tac. 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 Amanhã em todos os rêmios, não se acalhe a que sou fãs. Amanhã em todos os rêmios, não se acalhe a que sou fãs. Talvez uma língua traga o teu mundo. 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 Seremos nessa actéria que seremos Amanhã entre outros seremos Nessa actéria que seremos Tenho relógios sem pontais Mas não temos luz Obrigado. Desculpa muito, está um abraço.